da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Eu falo da leitura da ata ou já suspendo? Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior, a considero aprovada e solicito sua subscrição. E suspendo a sessão para entendimentos. Declaro que reaberta a nossa audiência pública. Dando sequência aqui à organização dos nossos trabalhos, apresento a finalidade da nossa reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater a ação de violência política contra as pessoas presentes no evento do ex-presidente Lula e do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, em Uberlândia, no dia 15 de junho de 2022. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Não há matéria, então, a ser discutida nesta fase. E vamos, então, passar à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a nossa audiência pública. Já gostaria aqui de agradecer a presença da deputada Leninha, membra da comissão, também da senhora Joana Dark, advogada de algumas pessoas que foram atingidas pelo ato violento no dia do evento da atividade. Obrigado, Joana. E estamos aguardando também, pessoal, a chegada aqui de demais convidados. antecipo que recebemos aqui correspondência de justificativa para a dispensa de reunião da senhora Ana Cláudia Pado Apasso, que é delegada de polícia titular. Passa a leitura aqui da justificativa para conhecimento dos membros da comissão. Ilustríssimo deputado Tadeu Martins Leite, que é o nosso secretário-geral aqui da Assembleia, em que pese a importância da reunião a ser realizada no dia 27 de junho de 2022, às 10 horas, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, esclareço que essa autoridade policial amamenta de maneira exclusiva seu bebê, razão pela qual é impossível deslocar-se até a cidade de Belo Horizonte sem prejuízo para ambas, uma vez que a distância entre esta e a cidade de Uberlândia é suficientemente grande a ponto de prejudicar a amamentação. Ademais, o delito em tese praticado em face dos envolvidos é de atribuição da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, sendo sabido que o procedimento apuratório já fora instaurado e está sendo conduzido pelo procurador doutor Anésio Soares Amaral, procurador da República, no Ministério Público Federal lotado nessa cidade, não sendo investigação de atribuição da Polícia Civil, tampouco os crimes a ele conexo. Isso posto, solicito dispensa em razão da impossibilidade de deslocamento, bem como em face da falta de atribuição para deliberar sobre o tema. Certo de compreensão, Ana Cláudia Pado Apasso, delegada de Polícia Titular. Feita aqui, então, a justificativa da doutora Ana Cláudia, passo aqui. Também tivemos um contato de justificativa de ausência por parte do senhor Anésio Soares Amaral, da Procuradoria da República, do Ministério Público Federal. Também fez justificativa de ausência, em que pese que será muito importante para nós, desta comissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, acompanhar, junto ao Ministério Público Federal, os trabalhos de apuração e de investigação. Então, que a Procuradoria da República, do Ministério Público Federal e Uberlândia, tenha ciência que nós continuaremos acompanhando os dobramentos e precisaremos de informação com relação a este trabalho. Ok? Quero aqui passar a palavra, e já está presente entre nós, a presidenta da comissão, o deputado Andréa de Jesus, que também é coautora do requerimento para essa audiência pública, para que possa fazer suas considerações iniciais. Bom dia, deputado Andréa. Você tem a palavra para as suas considerações. Bom dia, deputado Cristiano. Também quero cumprimentar aqui os colegas que estiverem acompanhando a gente, mas todo o público que está acompanhando essa audiência. É isso, presidente. Assim que preside essa audiência, assim que o requerimento chegou nessa comissão, a gente entendeu a importância de discutir e trazer à tona o que foi, o que a gente viveu lá em Uberlândia, né? É essa postura de intolerância, de, não só de intolerância, né? Mas de ações que podem levar as pessoas a ter danos físicos, precisa ser investigado, e nós precisamos ter segurança para que os espaços públicos, os espaços de manifestação, os espaços em que as pessoas se reúnem, sejam seguros. Então, discutir democracia, discutir direitos, e direitos humanos a poder se organizar e participar de atos, nós precisamos que o Estado responsabilize as pessoas que estiveram lá e que tentaram desmobilizar pessoas que estavam ali lutando por direitos, mas também por democracia. A democracia que nós queremos é a democracia participativa, é a democracia em que as mulheres tenham vez e voz, que os negros possam participar. Então, os espaços de segurança é um espaço público, e o espaço público é o espaço de todos. Nós vamos seguir acompanhando aqui, é importante que as polícias, é importante que o Ministério Público, é importante que o sistema de inteligência do Brasil se atenta a isso. Nós estamos num ano, um ano eleitoral, um ano em que é importante, porque os rumos desse país serão decididos nesse ano. Então, a tentativa de inibir a participação das pessoas, a tentativa de silenciar as pessoas que estão construindo projetos políticos e que querem compartilhar esses projetos é inadmissível. A democracia continua ameaçada enquanto a gente houver atos de intolerância como esse, e mais grave ainda, é saber que esses atos de intolerância são financiados, porque até onde a gente sabe, o drone utilizado é um equipamento caro e que não é de uso comum, não é empurrar um carrinho de pedreiro, nós estamos falando de pessoas que estão usando do capital para ameaçar e intimidar a gente. Então, parabéns pela iniciativa, sigo aqui acompanhando a audiência e contribuindo com o meu corpo, minha voz e minha história para que nenhum, ninguém seja silenciado. Então, direito à voz, direito à participação, direito aos atos. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Andréia. Importante aqui as suas considerações, porque reafirma o papel institucional da Assembleia de Minas Gerais, o papel imprescindível da Comissão de Direitos Humanos em defesa da dignidade humana e em defesa também da democracia. O ato que ocorreu em Uberlândia, um ato lamentável, mostra a face violenta de setores políticos da nossa sociedade. E não há outros responsáveis, senão aqueles que seguem o seu principal líder, que é o presidente da República, que é aquele que está sentado na cadeira da presidência da República, um grande incentivador de atos violentos, um grande incentivador. Desde a última campanha, sabemos que o senhor Jair Bolsonaro sempre foi um entusiasta da violência contra quem pensa diferente. Não conseguem conviver no ambiente de democracia. Portanto, o ato organizado de maneira pacífica, um ato bem organizado, que teve a presença de cerca de 10 mil pessoas, não pode ser ameaçado por, naquele momento, a princípio, três sujeitos que se utilizaram de equipamento para lançar só Deus sabe o quê, que ainda está em apuração. Eram fezes? Eram urina? Era produto tóxico de fertilizante? O que era? De toda forma, colocou em risco a saúde das pessoas, colocou em risco quem lá se fazia presente no evento. Então, por isso, nós estamos reafirmando que a Assembleia de Minas Gerais, nós parlamentares, a Comissão de Direitos Humanos, não vai admitir este tipo de coisa, este tipo de conduta. Este tipo de conduta. Queremos apuração rigorosa e vamos acompanhar para que os responsáveis sejam, sim, punidos no termo da lei. Porque, caso isso não aconteça, é importante dizer, abrirá-se um precedente para outro ato violento e não há democracia se as pessoas não puderem se manifestar livremente, não puderem se expressar livremente, sem serem ameaçadas. Quero consultar aqui também a deputada Leninha, está presente aqui conosco, se gostaria de fazer também as suas considerações. Em seguida, nós vamos ouvir os nossos convidados. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente, dessa audiência de hoje. Queria cumprimentar você, a deputada Andréa de Jesus, pela proposição muito importante. Mas eu queria cumprimentar também o Gilmar Machado, que está na sala. Queria cumprimentar a Dandara, a Conceição Leal, a Jana Dark, e todos aqueles que nos acompanham de forma remota a essa audiência tão importante. Eu concordo plenamente com a fala da deputada Andréa, com o deputado Cristiano. Nós temos que ter tolerância zero à violência e ataques à democracia. Nós não podemos abrir precedentes e vamos para cima. É isso que nós precisamos fazer. Deixar bem claro que nesse período de pré-campanha nós não vamos tolerar a violência, vamos combater os fake news, mas, acima de tudo, nós vamos pregar o respeito às diferenças, porque, de fato, é isso. Eu nunca vi o povo nosso se organizar para ir tumultuar atos contrários ao nosso pensamento ideológico. É impressionante. E isso não pode crescer. E isso não pode se tornar uma rotina. Então, que essa punição seja um exemplo para que outras pessoas, infelizmente, dessa forma, aprendam a lidar com os processos democráticos que nós estamos enfrentando no Brasil. A Comissão de Direitos Humanos, a própria Assembleia Legislativa, com certeza vai acompanhar a apuração desse caso. e nós queremos publicizar o resultado dessa apuração e que seja feita com punição para que a gente consiga, de fato, traçar o nosso caminho, que é isso, portadores de uma outra mensagem, diferente do que eles estão fazendo, mas portadores para o novo Brasil, para a nova Minas Gerais. E é esse o nosso papel. Então, Cristiano, eu queria era parabenizar mais uma vez. A gente está à disposição. Eu não estive em Uberlândia, porque eu tinha outra agenda, mas eu acompanhei os fatos. Quer dizer, é vergonhoso, é uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha, inclusive, para esses grupos políticos que teimam, insistem em nos silenciar. Fascistas não passarão. E se depender da nossa força, da nossa garra, da nossa coragem, nós vamos combater cotidianamente atitudes como essa que aconteceu em Uberlândia. Uma boa audiência para todos nós e que a gente segue juntos na trincheira das lutas que nós vamos enfrentar. Grande abraço. Obrigado, Leninha. Fiquem aqui também as nossas o nosso reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua luta em defesa dos direitos humanos e a sua luta nesta comissão. Lembrando, para quem está nos acompanhando a partir de agora, essa audiência pública é para debater o ato violento ocorrido em Uberlândia, em decorrência do evento político, com a presença do ex-presidente Lula e também do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, momento em que três criminosos jogam um produto sobre as pessoas utilizando um drone, um drone de fertilização. Para vocês verem como ia ser complicado, uma das vítimas afirmou o seguinte, logo o drone se aproximou da gente e começou a jogar um líquido. Caiu em criança, idoso, caiu na boca de criança, de idoso, que estava olhando para cima, caiu em cima de mim. É uma falta de respeito e ética do outro lado. Dezenas de pessoas foram atingidas pelo líquido, que suspeita ser defensivo agrícola, que pode, inclusive, ser tóxico. Então vai vendo a gravidade, do que nós estamos discutindo aqui. Eu quero registrar que já está presente entre nós a vereadora Dandara, da Câmara Municipal de Uberlândia, também Gilmar Machado, ex-prefeito de Uberlândia, ex-deputado federal que esteve conosco na organização do evento, a Joana Dark, que é advogada de atingidos, e também já está conosco a Conceição Leal, que é militante também e uma das pessoas atingidas. Eu já quero passar a palavra, então, imediatamente para a doutora Joana Dark, para que ela já possa fazer as suas considerações e a sua exposição. E, na sequência, nós vamos chamando os demais convidados. Joana, você pode me ouvir? Ouve bem? Pode abrir o microfone? Consegue liberar o microfone dela? Clica no seu microfone. Pronto. Ah, ok. Ok, bom dia. Bom dia, gostaria de cumprimentar a todos. Fico muito feliz de ver essa iniciativa, né? Numa Casa do Povo. E gostaria de cumprimentar a todos que falaram. E gostaria de dar um abraço também na deputada, que eu abracei aqui em Uberlândia. Cumprimentar o Gilmar, né? Pessoa de grande excelência na cidade, a deputada, a vereadora Dandara, Conceição Leal. E dizer, Uberlândia, quando eu vi a deputada aqui e disse pra ela, olha, a gente aqui oferece abraços, deixa eu te dar um abraço. E eu dei um abraço. Aqui a gente é uma terra de gente boa. Então, a gente não permite esse tipo de conduta. Então, nós ficamos muito indignados, né? Nós ficamos no evento do início ao fim. E na quinta-feira, isso foi numa quarta-feira, na quinta-feira, dia de Corpus Christi, nós nos mobilizamos o dia todo pra fazer ocorrência policial. Nós tivemos dificuldade, né? Assim, de identificação no primeiro momento dos envolvidos. Fizemos, trabalhamos quinta e sexta, que foi o recesso do feriadão de Corpus Christi. E conseguimos, então, distribuir uma ação cível que, pra nós, eu sei que a questão criminal, ela tá sendo analisada de duas vertentes. O Ministério Público Federal, né? Por questão da ausência de licença de pilotagem do drone, eles não tinham. E eu creio que também o Ministério Público Estadual estará participando de alguma forma, porque esse atentado, eu vou chamar de atentado, porque aqueles que ameaçam Congresso, que ameaçam vidas, que tiram vidas, que patrocinam ódio, essas pessoas são capazes de tudo. Então, eu creio que também o Ministério Público Estadual estará presente porque havia ali crianças e idosos. chamam isso a atenção um pouco do Ministério Público. O que nós fizemos no primeiro momento? Nós distribuímos, primeiramente, essa ação cível com o pedido de reparação de danos morais, e ali a gente elencou as atitudes criminosas a princípio, a conduta de expor e risco à vida das pessoas, a injúria por meios de fato, a questão de querer humilhar. Além de querer cercear o direito de livre exercício da democracia, o interesse maior deles era humilhar, era denegrir, impedir, cercear direito. E é uma coisa assim que nós não toleramos. Nós não toleramos. Então, nesse sentido, a gente está com a ação distribuída na Sexta Vara Cível, aqui da comarca de Uberlândia. Eu vou estar comunicando para a Assembleia o número do processo. Hoje eu estou pedindo que ela tramite em segredo de justiça, porque um das vítimas está com medo, me perguntou, olha, eles são criminosos. E, de fato, há muitas situações que nos deixam indignados. Por exemplo, a apreensão do drone, a apreensão da caminhonete, a apreensão de 5 mil reais em dinheiro, e que esse dinheiro foi devolvido para os envolvidos. Creio eu, possivelmente, esse dinheiro era para pagar os dois agenciadores, os outros dois criminosos que foram contratados para o ato. A princípio, não poderia ter sido feita essa restituição. Agora, aqueles que são capazes disso, são capazes de coisas piores. E como a gente está a caminho de uma grande eleição, que vai ser uma eleição histórica para o país, que nós estamos enfrentando todo tipo de violência, aquelas que nenhum sigilo de 100 anos vai encobrir esses atos. Então, dessa forma, é como aquelas deputadas que eu tenho grande admiração, que me antecederam, disseram, nós não podemos nos calar, nós temos que exemplificar uma punição agora, antes que coisas maiores venham. E eu estou muito feliz, porque eu sei que, para essa turma, para esse povo, não somos só nós que somos vítimas, só o povo que estava ali. Para eles, todos aqueles que se põem de pé, em favor da justiça, em favor da igualdade, que lutam por direitos, que lutam contra a fome, todos esses se tornam, para eles, inimigos. Então, logo, nós temos grandes inimigos, graças a Deus. Eles também têm o Congresso como inimigo, têm o Supremo Tribunal como inimigo, têm aqueles juízes que têm coragem de denunciar como inimigos. Então, eu creio que nós não estaremos sozinhos nessa batalha, tenho muita confiança, sim, na justiça, mas eu creio que a justiça é essa. É essa que a gente vai lá, que a gente peticiona, que a gente diz o nome, que a gente nos coloca de frente e que a gente enfileira ao lado daqueles que estão sendo vítimas. Quando eu digo que, toda vez que me lembro da morte de Bruno Don, eu choro. Eu choro também, quando eu vejo milhares de pessoas ir para um evento, onde ali está a sua esperança, esperança e dignidade. coisas piores foram feitas. É na entrada do evento, haviam poucos manifestantes e eu cheguei a ouvir uma senhora com uma filha, uma senhora simples, que tremia de medo. Ela falava, gente, eu passei ali, eles quase acabaram comigo e com a minha neta. A minha neta está tremendo de medo. A minha neta está tremendo. Aí eu mostro isso, agora a senhora está segura. Aqui dentro a senhora está segura. E a imagem que a gente tem que deixar, a manifestação contrária a isso que a gente tem que deixar é que nós estamos seguros. E nós devemos dizer isso, o Brasil deve dizer isso, todas as instâncias devem dizer isso, nós estamos seguros porque nós moramos num país livre, um país que respeita os direitos das pessoas, um país democrático, que tem direito constitucional garantido de livre manifestação, de livre reunião. E é isso que nós somos, um povo que não se cala. Minas Gerais tem seu lema, a gente é devagar, ali tudo para a gente é fácil. Quando dizer ali não é bem ali, eu digo, a justiça aqui em Minas é aqui em Minas. E nós vamos conseguir isso sim. Nós pedimos uma indenização exemplar de 100 salários mínimos e isso não é problema para eles, porque eles têm os seus patrocinadores. E o que mais gera um pouco de medo para as pessoas envolvidas é o fato de se tratar de pessoas com passagens criminais, pessoas com alto poder aquisitivo, pessoas que tiveram a disfarçatez de no TCO dizer foi eu que contratei essas duas pessoas para fazer isso, eu estou revoltado, como se ela tivesse o direito de denegrir o povo, de humilhar. Não me importa se é agrotóxico, se é espanta mosca, o que importa é que o que eles queriam era isso. E foi isso que eles fizeram, mas não conseguiram. E todo o ato, todo o ato que for, dessa forma, será reprovado por nós e por toda a sociedade. E a gente substitui aqui todo esse clamor público por um pedido de justiça. E agora eu estou feliz porque a gente pode contar com a casa do povo, com pessoas de hombridade, com pessoas de respeito. Fico muito feliz desse espaço criado e tenho certeza que a Conceição está aí. A Conceição foi para baixo, para cima, nós fomos para a delegacia, nós fomos para buscar boletim de ocorrência, nós sentamos, nós esperamos e nós estamos prontas. E nós sabemos que a justiça virá. Eu creio que na hora que for o momento da representação criminal, o Ministério Público Federal está ouvindo as vítimas, a gente ainda não foi lá, a gente vai, está comparecendo lá ainda. A gente está com material que foi alvejado, as vestes, pelo menos as vestes da Conceição Leal estão aqui num pacotinho. e eu gostaria até de pedir se é possível para vocês agilizar para a gente uma perícia desse material, porque a gente até então não fez a perícia aqui, mas eu não descartei o material, porque a gente tem um momento de especificação de provas e fazer uma perícia, fazer essa constatação é importante. Também pedir que não fosse restituído o drone para garantir a eventual contenação, mas pode ser que o Ministério Público também queira esse drone para disponibilizar para o uso da polícia, etc. Porque eu sei, é um objeto de crime. Se você prende um objeto de crime, você não pode restituir. Qual que é o maior crime desse povo? O crime contra a livre manifestação, contra a democracia, contra a esperança de um povo. Então, eu fico à disposição da Assembleia, vou estar em contato para passar na íntegra o processo, procedimento, tudo que for necessário, para informar dias de reunião, dias de audiência. a gente, inclusive, aceitou, inclusive a audiência, a proposição de audiência de conciliação, porque assim, esse processo anda mais rápido um pouquinho. Mas é isso aí, a gente está aqui à disposição. Gostaria de abraçar o deputado Reginaldo Lopes, que tive o prazer e a honra de vê-lo pessoalmente aqui na minha casa, e dizer que nós estamos aqui e que nós temos essa esperança e que ninguém, ninguém vai tirar isso de nós. Bom dia a todos. Bom dia, Joana, muito obrigado. Muito importante a sua colocação, as suas posições e o trabalho que está fazendo junto com os atingidos. É isso que nós temos que fazer, não é, gente? Nós não podemos banalizar esse tipo de ato, a gente não pode naturalizar esse tipo de coisa. Começa agora com um ataque, com produto químico que seja, se o for, e daqui a pouco você será com outras coisas. O presidente Lula, nas caravanas que fez, nas suas últimas caravanas, teve os ônibus alvejados por tiros, por tiro. Então, quer dizer, ou a gente dá um basta nos atos violentos, autoritários nesse país, ou a gente não sabe onde que a gente vai parar. Como dizia a canção, paz sem voz não é paz, é medo. Então, nós temos que falar sobre isso e exigir que haja apuração rigorosa com a punição de quem comprovadamente tenha cometido o crime. Aproveitando, então, aqui a deixa, eu queria passar a palavra para Conceição Leal. Conceição também que foi atingida, foi vítima desse ato, está aqui conosco para poder também trazer o seu depoimento. Pode abrir o som, Conceição? Pode clicar no microfone. O senhor está me ouvindo? Agora sim, estamos chovendo bem. Bom dia, deputado Cristiano, presidente do Partido dos Trabalhadores por Minas Gerais. Bom dia a todos os companheiros da minha cidade, que eu tenho muita honra dessas personalidades, ex-deputado, ex-prefeito de Mar Machado, minha companheira, minha amiga, minha irmã, minha candidata Dandara Tozantin, que tem um gabinete em Uberlândia na luta contra as injustiças, na inclusão, contra o racismo, contra qualquer tipo de preconceito. e o que nos entristece muito é ver que a nossa cidade, cidade de gente trabalhadora, cidade de pessoas honradas, nós temos ainda vândalos, bandidos. Isto, para mim, pelo que eu passei, deputado, foi um mato de terrorismo. Eu recebi uma comunicação do ex-vereador Neivaldo, que eu estaria no Palanque, representando a comunidade negra junto ao presidente Lula. Eu tenho 73 anos, eu não tenho, assim, tanta mais exposição e nem força para correr. E fui, aí pus a melhor roupa vermelha que eu tinha, muito entusiasmada, porque eu estou e é o que me tira um pouco a dor desse, a dor e a doença deste ato, porque eu estou vestido da esperança. Eu estou, deputado, vestida que nós estamos numa zona infernal e que dia 2 de outubro nós vamos entrar na era da luz. O Brasil vai mudar, as nossas pautas vão avançar, vai voltar o melhor presidente que esse país trouxe, chama Lula Inácio, Lula Inácio, se Deus quiser. Então, deputado, eu com a minha neta, no evento já atravessando para a sala VIP de quem ia subir para o palanque, aparece no céu no grono e nos molha, joga todos aqueles adjetos em nós. Minha neta chorou muito, ela só tem 16 anos, e eu tentando manter a calma, mas é de um odor horrível, que mau cheiro. aí, com 73 anos, eles lavaram a minha cabeça com álcool gel, que tinha de álcool gel na sala VIP do palanque, eles jogavam na minha cabeça e não tinha água na torneira, eles pegavam a água gelada e jogavam na minha cabeça. E isso me deu uma gripe, que eu fiquei à beira de uma economia, mas graças a Deus estou melhorando, sabe? não vamos dar esse gosto para ele, esse ano que está nós não podem morrer, sabe? Nós temos que vestir as roupas de guerra e ir para a luta bravamente para defender o nosso presidente e os nossos candidatos. Mas eu estou muito fortalecida, fiquei muito constrangida, tiraram a minha blusa, que estava em cima de um vestido, quem me emprestou a blusa que eu fui no evento foi o rapaz do som. Ele tirou a blusa, falou, a senhora não vai embora, é isso que eles querem. E me vestiu a blusa dele, quando eu vi que não tinha mais nenhum mau cheiro, subi para o palanque, fiquei lá ao lado do presidente Lula, representando a minha raça. Então, foi isso que passou e eu quero dizer que nós estamos empenhados a ir até o fim. Meus filhos preocupados pediu para me retirar porque parece que tem um dos envolvidos que está envolvido num roubo de carga, mas eu não vou retirar, não. Nós lutamos bravamente, eu fundei o primeiro movimento negro em Uberlândia, em 1900, na década de 80, lutei bravamente contra uma ditadura cruel e perversa. Aos vinte poucas, não é agora que eu vou retirar para fazer justiça, para que isso não aconteça mais a outro cidadão, não vou retirar, pode ter certeza, eu irei até o fim, para a honra da minha cidade, dos meus companheiros e inclusive do lado hoje que eu estou politicamente desculpa, que eu estou para honrar o presidente Lula e a todos. muito obrigado. Obrigado, Conceição, eu só queria fazer duas perguntas, Conceição, a primeira é se o líquido, o produto que caiu sobre vocês, me parece que as pessoas disseram que tinham um forte odor, se você conseguiu identificar se se tratava de fertilizante ou de produto químico, ou mesmo como algumas pessoas chegaram a levantar que pudesse até ser urina, fezes, misturado, e se você teve também algum tipo de reação depois de pele, por exemplo, alguma coisa, alguma reação na sua saúde posterior a esse contato com esse produto. deputado, na hora, no alvoroço, parece que eu quis ficar meia tonta, minha neta chorando muito, eu caí assim, bati o joelho e estou até hoje, menos, muito menos, com uma dor na perna. Passados dois dias, me deu, até o dia, a segunda vez que eu fui fazer o BO lá na Polícia Militar, ainda tinha umas bolinhas vermelhas no rosto e parece que alergia, mas eu tomei um Polarami e não fui ao médico e melhorou. Então, deve ser mesmo uma reação alérgica. Agora, foi examinado o produto, parece que era um fertilizante de espantar, de chamar as moscas, né? Deixa eu ver, para uma idosa de 73 anos, não deve fazer muito bem um produto tão forte desse, né? Ok, muito obrigado, Conceição. Segue firme na luta que nós vamos estar juntos para poder exigir a punição dos autores desse crime horroroso. Dando continuidade, pessoal, eu gostaria aqui, antes de passar a palavra para os nossos próximos convidados, fazer a leitura do posicionamento do procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais, deputado federal regional do Lopes, líder do PT na Câmara, foi até o doutor Jarba Soares, Júnior, que é o procurador-geral em Minas Gerais, e apresentou também a denúncia. E o procurador fez uma nota pública a respeito do fato do qual eu passo a leitura para registro aqui na nossa audiência. Recebemos hoje representação criminal relativa aos lamentáveis fatos ocorridos no dia 15 de junho de 2022, no Centro Universitário do Triângulo, quando do evento político com os pré-candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre Calil e Alexandre da Silveira. É fundamental a ampla apuração dos graves fatos, tendo em vista que o Ministério Público é defensor do regime democrático e do direito fundamental à liberdade de expressão e de reunião. Os crimes descritos na representação oferecida pelo deputado federal regional do Lopes, coordenador da campanha do ex-presidente Lula no Estado, precisam de ampla apuração para se aferir à tipicidade das condutas elencadas. É necessário a devida apuração dos fatos, inclusive com a realização de prova pericial no drone e no produto pulverizado lançado sobre as pessoas, quando será possível constatar a ocorrência ou não do crime de perigo para a vida ou saúde de outrem previsto no artigo 132 do Código Penal, assim como de outros crimes arrolados na representação. Deve ser também apurado o crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal, que depende da tipicidade de outros crimes e prova de envolvimento de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer os crimes. Com a instalação do procedimento de investigação criminal pelo promotor de justiça da comarca de Uberlândia, com atribuição no caso, será possível a ampla investigação e análise da tipicidade nas condutas. O certo é que o Ministério Público de Minas Gerais fará apuração e que os responsáveis serão processados. Minas sempre foi um Estado acolhedor, independentemente das questões políticas. Depois da vergonha da tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, não podemos admitir que o nosso Estado seja transformado em praça de guerra. Minas Gerais é conhecida pela sua hospitalidade e equilíbrio. O Ministério Público de Minas Gerais agirá com extremo rigor e vamos até o fim. Essa é a posição do Procurador-Geral diante do recebimento da representação feita pelo Partido dos Trabalhadores na pessoa do nosso líder na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes. Vamos passar a palavra para o nosso próximo convidado. quero convidar o ex-deputado Gilmar Machado, ex-prefeito de Uberlândia, que também estava na organização do evento. Deputado Gilmar, pode liberar o som. Bom dia, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Deputado Cristiano, proponente desta audiência, deputado André de Jesus, que também esteve aqui. fico feliz de vocês possam ter solicitado esta audiência. Acho extremamente importante a presença aqui também da vereadora da Dara, da Conceição Leal, que foi uma das atingidas. A Jânia, que é uma das advogadas. E só para informar que tem outras ações sendo movidas em algumas cidades aqui da região, porque como o evento era de caráter regional, então as pessoas estão abrindo ações também na cidade de Uberá, Baraguari, Capinópolis, nós já temos informações, inclusive como a Conceição Leal também fez, o pessoal guardou as suas vestimentas do dia, presidente, para que exatamente depois possa fazer então as investigações necessárias, como é o caso aqui do professor Roberto Bueno, professor da Universidade Federal de Berlândia, então todo mundo está, não só guardou o material, mas também fez as ações, porque, mais uma vez, eu queria deixar aqui registrado o fato lamentável que ocorreu em Uberlândia, Uberlândia é uma cidade grande, uma cidade que cresce, uma cidade realmente acolhedora, e não é típico do Uberlandense, nem dos Uberlandinos, como é o meu caso, eu cheguei em Uberlândia, vindo de Cascaio Rico, e o povo aqui sempre é acolhedor, então, como a Conceição reafirmou aí na sua fala também, essa ação é de um grupo minoritário que precisa ser combatido, porque isso é típico de uma organização, e eu quero aqui reafirmar que é uma organização, por quê? Porque eles planejaram a ação, porque ninguém pega um drone, ninguém tem um drone de mais de 200 mil reais se não tiver um poder aquisitivo bom, e eles sabem que vão perder o drone, então perder 200 mil reais não é para qualquer pessoa, além disso, contrataram pessoas para auxiliar no crime, e já tinha advogados à espera na delegacia, sabendo que isso iria ocorrer, então, é um processo extremamente organizado, nós estamos, inclusive, repassando para a polícia aqui também, depois podemos fazer os encaminhamentos de todas as movimentações que essas pessoas fizeram nos dias anteriores ao evento, porque nós já estávamos monitorando, sabendo que alguma coisa poderia ocorrer, porque, lamentavelmente, hoje tem um grupo de pessoas intolerantes que não suportam o debate democrático, que as pessoas possam ir e vir fazer as suas apresentações, e o Berlânia recebeu todos os pré-candidatos, o atual presidente da República, já veio, o Berlânia, fez o motossiar, e não teve nenhum tipo de constrangimento ou problema, mas, infelizmente, esse grupo intolerante não suporta discutir ideias, por exemplo, de democracia, de participação das pessoas, que os pobres possam voltar a comer, que as pessoas, de fato, tenham o direito de ter casa de novo, então, isso incomoda essas pessoas e elas, infelizmente, se tornam intransigentes. Então, isso está muito claro, nos boletins que foram registrados, também, o evento, nós estamos apresentando toda a documentação, o evento foi no espaço que pertence à Universidade Unitria, Universidade do Triângulo, não dentro do espaço da universidade, é uma área de estacionamento separada, inclusive, que pertence a uma outra empresa de propriedade do ex-senador Wellington Salgado, isso tudo também já está sendo colocado, porque houve uma violação, também, de um espaço privado, então, o pessoal invadiu um espaço privado, isso também é crime, para poder cometer esse ato, além disso, colocou em risco pessoas e poderiam ter um acidente ali, se o espaço não fosse amplo, bem estruturado e organizado, porque houve correria, porque as pessoas ficaram assustadas, corretamente, recebendo produtos que elas não sabiam o que eram, as pessoas saem correndo, isso é normal, felizmente, a organização que foi montada tinha locais de saída, de orientação em casos de algum acidente, se não fosse toda essa estrutura de organização, nós poderíamos ter tido um acidente mais grave ali, naquele espaço, então, eu quero reafirmar que eu fico feliz com que a Assembleia Legislativa, eu tive o privilégio de ser deputado estadual também, eu sei da seriedade do trabalho que os deputados estaduais trabalham, e eu sei o presidente da comissão da Cristiane Silveira e também André Jesus que está pedindo essa audiência, a Leninha que participou e tem outros membros também, eu tenho certeza que essa ação precisa ser realmente combatida porque é um grupo minoritário, é um grupo realmente que nós não podemos permitir que eles tentem impedir a realização de qualquer ato, de evento e essas pessoas precisam ser punidas corretamente dentro do que a gente faz, a gente tem que responder por aquilo, agora eu quero encerrar dizendo que nós não vamos nos intimidar, eu conheço e infelizmente a direita de Berlândia tem uma parte dela extremamente raivosa, é um pessoal realmente extremamente perigoso, o Berlândia só teve dois momentos em que a direita não estava sob o comando e realmente isso revolta muito e foi nas gestões do Zaire e na minha gestão, então eu sei, eu convivo, sei com esse pessoal, tentam intimidar o tempo todo, só que não tenho medo, ando nas ruas da mesma forma, com a cabeça erguida e esperando, só que essas pessoas não agem na frente, são covardes, não tem coragem de enfrentar um debate ou mesmo cometer uma ação na frente, tanto é que fizeram, utilizaram um drone de uma área longe, mas só que foram pegos no ato do ato infracional e eu espero que eles realmente possam responder porque eles são pessoas covardes que não tem coragem de fazer isso frente a frente, então não tiveram coragem nem de ir lá na porta da Uniprê tentar fazer uma manifestação porque essas pessoas não tem coragem, tem dinheiro e estão utilizando o seu dinheiro e parte dele está exatamente hoje demonstrado que um desses proprietários comprou e adquiriu os seus bens com roubo de carga, então infelizmente também é comum aqui na região e a polícia tem feito um combate intenso, então eu quero concluir dizendo que nós estamos à disposição e todas as ações que estão fazendo é dentro da legalidade com documentos e eu espero que tanto o Ministério Público quanto a polícia possam indiciá-los e que eles possam responder criminalmente, civilmente, reparando os danos que eles cometeram e também respondam criminalmente pelas ações que fizeram porque o que eles fizeram foi o maternato. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Jumar Machado, ex-prefeito de Uberlândia, realmente essa tem que ser a nossa postura, uma postura firme contra qualquer tipo de intimidação que venha por parte dos intolerantes, dos violentos, dos fascistas. Realmente, a nossa esperança é que o ambiente propício para esse tipo de conduta e postura que vem sendo promovido inclusive pelo próprio Presidente da República, que esse ambiente se encerre no final do ano. Vamos passar então a palavra para a nossa última convidada, a vereadora Dandara da Câmara Municipal de Uberlândia, que também esteve presente conosco no evento e o mandato, nós sabemos, tem acompanhado também os desdobramentos desse crime cometido no evento. Dandara, você tem a palavra, pode liberar o microfone. Muito obrigada, deputado Cristiano. Quero parabenizar muito a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia por esse ato, por essa audiência pública, por entender a gravidade que foi o ataque que aconteceu aqui no evento do nosso Presidente Lula em Uberlândia. Parabenizar também a minha querida companheira, deputada André Jesus, que no último sábado completou o aniversário e fez um evento maravilhoso em Ribeirão das Neves, que eu pude participar. Dizer que estou muito feliz também de estar aqui com a deputada Leninha, a deputada Beatriz Serqueira, que também passaram por aqui, mostrando que realmente a bancada do PT está agindo contra esses atos criminosos. Quero dizer também, deputado Cristiano, que quando a sua assessoria entrou em contato pedindo que a gente enviasse pessoas que foram atingidas nesse ato criminoso, eu fiz questão de enviar o contato da nossa querida Conceição Leal. Observem a gravidade do relato que ela traz para nós. É uma senhora de 73 anos que tem uma vida inteira de contribuição à democracia brasileira, aos direitos e às lutas do povo negro, uma mulher que tem dedicado boa parte da sua vida a construir um país melhor e que foi atingida com esse produto que é um produto venenoso que causou inclusive complicações à saúde dela. Quero também saudar aqui o meu companheiro Gilmar Machado que se empenhou muito na organização e na construção da atividade. Eu vi o Gilmar participando de inúmeras reuniões pensando a infraestrutura logística a segurança e eu sei que não faltaram esforços para que a gente tivesse um evento realmente bonito e organizado. Eu também quero agradecer muito o trabalho e o compromisso do nosso deputado federal Reginaldo Lopes. Ele de pronto logo na segunda-feira depois do feriado e logo após o evento já apresentou ao Ministério Público Federal ao Ministério Público Estadual a necessidade de se instalar inquérito e averiguar os fatos. Eu estou aqui deputado Cristiano acompanhando de perto as movimentações que o Ministério Público Estadual tem feito. Eu queria inclusive parabenizar o doutor Onésio promotor aqui da vara pública ele está chamando diversas pessoas que foram atingidas pessoas que fizeram os seus boletins de ocorrência para ouvir essas pessoas coletar mais informações coletar dados. Então está sendo muito importante esse movimento que o Ministério Público Estadual tem feito aqui na cidade. Também quero parabenizar o doutor Marcos Nogueira doutor Marcos Vinícius Souza que também são promotores e que estão empenhados nesse momento em ouvir os atingidos e prestar aí todo tipo de suporte. também quero parabenizar muito os advogados e advogadas populares que estão colocando a sua profissão à disposição de uma luta em defesa da democracia dos direitos estão colocando aí seus corpos suas vidas na linha de frente da proteção dos direitos constitucionais. Nós tivemos aqui a querida companheira doutora Joaninha que eu tenho orgulho imenso de caminhar também lado a lado com essa mulher de luta combativa e outros advogados como por exemplo Zé Carlos que tem acompanhado as oitivas e no Ministério Público. É muito importante o papel que os advogados populares têm exercido agora nesse momento. Deputado Cristiano demais parlamentares presentes toda a população de Minas que nos acompanha nesse momento pela TV Assembleia. Eu quero realmente retificar reafirmar o que o meu companheiro Jumar Machado disse trata-se de uma organização criminosa. Eles planejaram essa ação eles montaram esse esquema eles combinaram em grupos de WhatsApp e nós temos prova eles combinaram onde seria a base o ponto de apoio combinaram qual seria o produto que seria jogado nas pessoas eles se organizaram num condomínio que fica ao lado do local do evento armaram tudo e quando jogaram o produto venenoso nas pessoas eles filmaram toda a ação e ainda tiveram a infâmia de publicar esse conteúdo nas redes sociais publicaram na rede TikTok todo o vídeo da ação deles e é possível ouvir em alto e bom som quando eles dizem a palavra veneno veneno joga mais tem um que diz só joguei dois litros ainda tem muito mais eles filmaram toda a ação postaram nas redes e nas próprias imagens deles é possível ver pessoas idosas como a Conceição Leal é possível ver pessoas crianças jovens correndo tentando se esconder nos lugares tampados do evento é possível ver as manobras que eles fazem com o drone de tentar levar o drone para cima do palco voltar sobrevoar mais alto mas a militância guerrida do PT não deixou barato quando eles abaixaram o drone para retornar para o condomínio a nossa militância corajosa foi que saiu pulando muro indo atrás correndo drone segurando o drone chegaram junto com a polícia e foi a nossa militância que cobrou da polícia que conduzissem aqueles criminosos que lavrasse o boletim de ocorrência e que apreendesse o drone porque os relatos que nós ouvimos da nossa militância é que muitos policiais não queriam nem sequer conduzir os criminosos para a oitiva a nossa militância descreveu tudo nos bolestins de ocorrência esses caras foram ouvidos e logo em seguida liberados o que ficou apreendido foi o drone e um drone como o Gilmar Machado disse de 200 mil reais os relatos da nossa militância que estava lá também traz outros elementos para nós eles já estavam com advogados prontos para defendermos pois sabiam que se tratavam de uma ação criminosa os policiais encontraram 5 mil reais numa caminhonete que acompanhava e carregava o drone depois de serem liberados e o caso repercutir muito na imprensa foi possível constatar que os 3 caras que foram conduzidos tem passagem pelo sistema prisional roubo de cargo de carga estelionato Maria da Penha diversas passagens pela polícia inclusive há indícios fortes de que há mandantes desse crime há pessoas que pagaram realmente para eles cometerem esses atos então nós estamos realmente confiantes de que não deixaremos passar que daremos um recado importante nesse momento defenderemos a democracia o estado democrático e direito a livre expressão política e não retrocederemos a tempos de censura de perseguição e de violência política nós queremos avançar e queremos que os direitos da livre manifestação política estejam aí garantidos no dia de hoje inclusive outras pessoas vão ao Ministério Público Estadual continuar apresentando aí elementos e informações para que o trabalho do Ministério Público possa correr o mais rápido possível mais uma vez agradeço parabenizo os companheiros e as companheiras por essa iniciativa deputada Leninha deputada Andréa deputado Cristiano e dizer que em Uberlândia o nosso mandato segue na luta e a gente segue construindo trincheira de luta dos movimentos sociais muito obrigada obrigado vereadora Dandara nós que agradecemos a sua militância a sua luta e a sua contribuição aqui para a nossa audiência não temos mais convidados escritos para fazer uso da palavra eu quero consultar a nossa presidenta Andréa deseja fazer o uso para encaminhamentos Cristiano eu acho importante ouvindo as pessoas a gente tem a gente consegue perceber o nível de gravidade que foram esses crimes fazendo uma pesquisa aqui rápida e ouvindo os relatos acho que é importante quando a gente provocar o Ministério Público dizer que esses crimes estão relacionados a crimes ambientais quem responde penalmente responde do ponto de vista civil porque houve danos a gente sabe a senhora mesmo que disse que ainda está em tratamento precisou de tratamento médico então essas pessoas tem que responder do ponto de vista civil e aí é imprescindível manter a apreensão da arma que foi utilizada que é o drone como forma também de reparação civil do ponto de vista criminal o que é isso jogar veneno nas pessoas é um crime hediondo é um crime odioso e precisa ser tratado com esse nível esse nível de maldade de requinte de maldade de ódio como a própria vereadora Dandara citou e é também importante que responda por crime ambiental porque jogar veneno nas pessoas pulverizar veneno que é o que está caminhando há indícios de que isso seja veneno que contaminou as pessoas então essas pessoas também tem que responder para o crime ambiental e eu acho que é papel também da prefeitura de Uberlândia fazer uma busca ativa de quem esteve lá porque essas pessoas podem estar contaminadas e precisam de tratamento então a vigilância sanitária o sistema de saúde precisa acompanhar essas pessoas a responsabilidade pela segurança das pessoas em espaço público é da prefeitura é do governo do estado então a gente vai seguir aqui cobrando inclusive essa reparação e que as pessoas respondam pelo crime civil pela responsabilidade civil pelo crime ambiental e pelo crime no ponto de vista penal tão grave como é distribuir veneno sobre as pessoas deputada Leninha consulta se quer fazer algum encaminhamento nessa fase só para complementar presidente acho que é importante se tem imagem circulando nas redes sociais o Ministério Público tem que exigir a retirada dessas imagens não elas tem que ir para o processo para o inquérito como prova de que essa quadrilha essas pessoas organizadas estavam ali se organizando para produzir um crime mas também colocar isso nas redes sociais também é um crime é crime cibernético e o Ministério Público hoje já tem um departamento que faz que acompanha esse tipo de situação então precisa ser retirada das redes sociais o que não pode servir de exemplo para que outros sigam esse tipo de prática e de onda ok obrigado deputada Andréa pessoal estou aqui enquanto resultado da nossa audiência de hoje a partir do que nós podemos ouvir dos nossos convidados convidadas vamos apresentar aqui um conjunto de requerimentos assinado pela deputada Andréa pela deputada Leninha também por mim para encaminhar aos órgãos de competência pedido de informações a essa comissão e também encaminhando conforme a que a deputada Andréa apresentou a apuração da existência de crime ambiental pelo fato de haver sido pulverizado veneno fora de área de plantação não é área de aglomeração de pessoas também a prefeitura de Uberlândia para fazer a verificação de a possibilidade de contaminação das pessoas que lá estiveram presente um chamamento a quem possa ter sido afetado e também aqui a solicitação para que o Ministério Público solicite a retirada das imagens que ainda possam estar sendo veiculadas disponíveis na internet com relação a esse crime claro que além também da gente encaminhar pedido de esclarecimentos de informações com relação ao processo a situação o andamento em que momento nós estamos da apuração desses crimes bem como também a retenção do drone do equipamento que foi utilizado para o ato criminoso que permaneça a retenção do equipamento até mesmo porque ele é necessário que se faça a perícia da substância que lá se encontrava então esses encaminhamentos serão feitos aqui na forma do requerimento a consultoria está terminando de elaborar e a gente vai então aproveitar aqui viu pessoal aproveitar aqui o quórum que nós temos aqui nessa nessa reunião de hoje na audiência para aprovar alguns requerimentos inclusive da deputada Andréia que foi apresentada em reuniões anteriores então como a Andréia está aqui ela não pode fazer a apresentação do requerimento que é da própria autoria eu farei é para que a gente possa estar votando passa-se então a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa requerimento da deputada Andréia de Jesus seletizo presidente da comissão de direitos humanos a deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 inciso 3 a linha C do regimento interno seja formulado voto de congratulações com Jaqueline Aparecida Davi pela relevante atuação enquanto educadora na escola estadual Lourdes de Carvalho no município de Uberlândia requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Jaqueline Aparecida Davi na Rodrigues Caldas número 30 Santo Agostinho Belo Horizonte requerimento 12.719 da deputada Andréia de Jesus a deputada que a subscreve requer nos termos do artigo 103 inciso 3 a linha C do regimento interno seja formulado voto de congratulações com Thompson Tempone Costa pela relevante atuação na promoção de segurança parlamentar necessária a garantia da democracia no estado requerimento 12.720 também de autoria deputada Andréia de Jesus deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 inciso 3 a linha C do regimento interno seja formulado voto de congratulações com Júnior Marcio Rodrigues Silveira pela relevante atuação na promoção da segurança parlamentar necessária a garantia da democracia no estado requerimento 12.721 a deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 inciso 3 a linha C do regimento interno seja formulado voto de congratulações com Isabel Coen persiano pela relevante atuação na promoção da segurança parlamentar necessária a garantia da democracia no estado requerimento 12.722 também da deputada Andréia de Jesus a deputada que é a subscreve requer nos termos do artigo 103 inciso 3 do regimento interno seja formulado voto de congratulações com Leonardo Soares dos Santos pela relevante atuação na promoção de segurança parlamentar necessária a garantia da democracia no estado requerimento 2725 também da deputada Andréia de Jesus a deputada que a subscreve requer nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater as possíveis violações de direitos humanos dos servidores do Instituto de Previdência Social de Betim e demais servidores efetivos deste município considerando as denúncias de perseguição assédio moral e tortura psicológica requerimento 2737 também da deputada Andréia de Jesus e também da deputada Beatriz Serqueira as deputadas que a subscrevem requerem nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater as consequências para os direitos humanos do fim da suspensão de despejo e desocupação referente a DPF 828 que estendeu os efeitos da lei 14.216 até 30 de junho de 2022 requerimento 2738 também da deputada Andréia de Jesus a deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 inciso 3 do regimento interno seja formulado voto de congratulações com Daniela e do Amaral Silva pela relevante atuação como médica pediatra no Hospital Municipal São Judas Tadeu em Ribeirão das Neves requerimento 2739 também da deputada Andréia de Jesus a deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 inciso 3 do regimento interno seja formulado voto de congratulações com Neuza Soares Medeiros pela ampla e relevante dedicação à medicina há 41 anos no município de Belo Horizonte em votação os requerimentos cada um por sua vez as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos e não os requerimentos não são interessados nem os querimentos A presidência suspende a audiência por alguns minutos. Forma oral, os requerimentos que serão votados, até que a gente tenha a redação aqui feita com a nossa consultoria. Mas são os seguintes requerimentos. Ao Ministério Público Federal, solicitando informações enquanto andamento das apurações dos crimes cometidos. Também ao Ministério Público Federal, que possa investigar a existência de crime ambiental, uma vez que foi expelido em uma área de aglomeração de pessoas, produto considerado tóxico. Também ao Ministério Público Federal, informações com relação à perícia da substância que foi utilizada pelo drone no ato. E também que haja a retenção do drone, por ter sido objeto de atividade criminosa, e também para a periciação da substância no mesmo. E ao Ministério Público Federal, para que faça a retirada de imagens nas redes sociais, disponíveis ainda na internet, com relação ao crime cometido. Para o Ministério Público Estadual, pedido de providência no resguardo dos direitos das pessoas que foram vítimas da atividade criminosa. E à Prefeitura de Uberlândia, para que faça uma busca ativa das pessoas que foram atingidas para providências sanitárias, na perspectiva de que tenham sido atingidas por substância tóxica e prejudicial à saúde. Então, esses são os requerimentos que serão assinados pela deputada Andréa de Jesus, deputada Leninha, e pelo deputado Cristiano. Em votação, os requerimentos. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Quero, então, novamente, pessoal, agradecer aqui a presença da deputada Leninha, da doutora Joana Dark, do Gilmar Machado, também da vereadora Dandara, da Conceição Leal, que estiveram conosco aqui e colaboraram muito com o debate dessa nossa audiência. Continuaremos acompanhando as investigações, continuaremos ao lado das pessoas que foram vítimas desse ato criminoso e continuaremos em luta na defesa pela nossa democracia. Agradeço aqui, mais uma vez, a deputada Andréa de Jesus, que gentilmente concedeu aqui a possibilidade de presidir essa audiência, do qual ela é também autora do requerimento. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das deputadas, deputados, convidadas e convidados, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia e boa semana para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.